Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui pra falar do capítulo 910 de One Piece. Só que tem um problema, eu ainda não decidi o que eu sinto por esse capítulo, estou muito confuso. A gente teve muita coisa nesse capítulo que eu acho relevante de se comentar, mas primeiro... Quero que você deixe o seu like aí, mano, fortalece no like aí, não esquece não, viu? Se você chegar no final do vídeo e não gostar, você pode dar seu dislike, mas já deixa o like garantido aí, só por segurança. E vamos lá. Primeira coisa que eu gostei, a cena inicial do Luffy. Ele sentado ali, essa cena dele sentado na cabeça do Sun ali, com o pessoal atrás, eu acho essa cena muito boa, essa cena típica de um rei dos piratas. E aí embaixo ali, né, olha, Monk de Luffy, do chapéu de palha, recompensa 1.5 bilhões de... Cara, isso é muito da hora, 1.5 bilhão, porra! E aí ele vem a viver, e aí que foi o que eu disse em alguns vídeos atrás. Que, se a Vivi realmente morresse, como eu suspeito que vai acontecer, que a Wimpsama vai mandar os Gorocês pra cima dela, ia dar bosta. O Luffy demonstra ter uma grande afeição a Vivi, principalmente pela história deles lá em Alabasta, né? E aí eu falei, porra, mano, o Sanji tá ali todo... Foda-se! Voltou a ser o Sanji antigamente. Xaropão, ah, elas estão obsessivamente falando sobre mim. Eu achei muito bonitinha a única cena que eu falava pra você, que é em relação ao Sanji nesse capítulo, que eu achei muito bonitinha. Fora que tá o Sanji e o Chopper com os recortes, né? Porque o Chopper vê a Doctorine e ele... Ah, ela ainda tá viva! E toma porrada na cara. O Chopper, tipo, não fale isso da minha mãe! Minha mãe, olha, enfim. Mas e essa ela bonitinha, tipo, o Chopper segurando o recorte dela, tipo, olha, ela tá viva! E o Sanji segurando o recorte das princesas. E agora que eu parei pra pensar que realmente o Sanji conheceu todas as princesas, né? Hum, o Mr. Prince tá safadinho, rapaz! Olha só, hein? E aí? Tá lá o Luffy do tipo, ah, meu, vamos dar a volta aí e depois vai se encontrar com eles. Talvez não, né? Talvez a Vivi não. E aí a gente viu o Luffy reagindo como o Luffy de sempre. Eu gostei disso. Ah, nós tivemos mais detalhes. Ah, primeiro, esse polvo. Essa porra desse polvo que apareceu do nada. Velho, a gente tem um puta de um detalhe ali, né? Tipo, o pessoal conversando e de repente, uou, detalhe, olha, temos o Wano aqui e mostra ali. E quando eu falei no vídeo passado que a imagem de Wano estava me arrepiando, Wano falando, nossa, que trocadilho bosta. Aí vem, quem que foi aqui que foi a Nami que falou? Foi a Nami? Cadê? Acho que foi ela que falou aqui, tá na minha frente? Olha lá. Ah, estamos em um mar com ondas que só consigo descrever como Wanoiscas. A Nami pode fazer trocadilho ou não? Ah, me respeita, rapaz! Mas enfim, achei interessante. Isso explica um porquê de Wano ser muito bem protegido. Além de ter samurais extremamente fortes, ela tem um clima ao redor que protege. Me lembrou bastante Thriller Bark. E fazendo um paralelo agora, tem aquela teoria da simetria. Falaram que Dress Roça era semelhante à Labasta. Seria o Wano semelhante à Thriller Bark? Ó, fica aí no ar, hein? Será? Será? Eu acho que sim, mas não ao mesmo tempo. Isso a gente vai discutir daqui a pouco. Porque logo neste começo aparece aquele polvo que até agora não entendiu porque ele está ali com aquela faixa de trabalhador. Talvez seja um porco ou carpinteiro que trabalha juntamente com o Frank que vai guiar eles lá para o Frank. Acho que é o povo do resgate. Tipo, ele pega navios naufragados e leva as madeiras lá para o Minamoto e para o Frank. Enfim, ou o Franosuke, né? Como é o nome dele. E aí eles aparecem as carpas. Carpas, um peixe de rio doce nadando no mar. E o Luffy faz o que ele faz do tipo, olha, é uma carpa, parece gostosa. Vou pegar para você fazer um lanche para nós, viu, Sandy? E desapareceu. Foi para onde eu falei? Fudeu. Luffy vai se separar deles. Vai começar o ano cada um para um lado. Já está tudo ferrado. E aí não, beleza. Papo vai, papo vem, né? Eles têm tudo mais. Luffy desaparecido, o pessoal enfrentando dificuldades. E aí vem a cachoeira que sobe. Cachoeira que sobe? Hum, Shiryu. Parece que Shiryu está em um ano, hein? Olha só, a cachoeira que sobe. Era um mar que virou rio que virou a cachoeira que sobe. Então o ano, ele é bem interessante, cara. Fora essas árvores que são tipicamente em pinturas japonesas que lembram bastante um leque também. Então a gente tem muita referência à cultura oriental. Desde as casas de um ano, desde os peixes, das árvores, de tudo. E eu estou achando isso muito bacana porque é o universo que eu cresci dentro. O universo oriental. Eu cresci vendo isso. Eu cresci respirando isso. Então ver isso em One Piece finalmente está sendo muito bacana, sabe? Porque o One Piece, apesar de ser japonês, ele não tinha tantas referências à cultura oriental. E agora o ano está dando essa referência que eu estou gostando bastante. E eu fiquei triste porque o Luffy voltou. Falei, porra, ah, ok. O Luffy voltou, eles não vão ficar separados. E o Luffy faz o quê? Gruda nas carpas e vai. Essa parte do Luffy grudar nas carpas e ir me lembrou bastante lá também em Water 7 quando eles estavam com os monstros dos mar lá, dos irmãos do Frank lá, Frank Gang. Só que eu achei interessante isso aqui. Tipo, eu não sei quem foi que falou. Que falou assim, ah, o navio vai afundar. Não é possível. Não tem como o nosso navio escalar isso. Acabaremos afundando na cachoeira. Eu sinto saudades do Sunny. Porra, mano. Cadê meu boneco do Sunny? Está lá em cima. Não, pega... Está lá, enfim. Mano, o Sunny subiu. Foi para a Ilha do Céu. O Sunny não, o Mary. O Going Mary foi lá para a Ilha do Céu. E o Sunny não consegue subir uma cachoeira? Volta a Going Mary. Saudades do Going Mary. Porra, velho. Que caralho é esse que o Sunny não consegue subir uma cachoeira? Oxe, me respeita a minha história, rapaz. Que palhaçada é essa? Quem foi que falou? Quem foi que falou que o navio ia afundar? Eu quero saber. Pega quem foi que falou que vai afundar na cachoeira que sobe do Shiryu. Que vai descer porrada. Não merece estar no bando. Certeza que quem está ali? Quem está lá? Quem está no navio? Todo mundo que... Ah, o Brook. Foi o Brook que falou isso. Que o Brook não estava quando foi para o céu. Puta que pariu. Se eu não tivesse morto, eu matava. Enfim. E aí, tem a cena final. O que aconteceu que eu queria? Se separou todo mundo. E eu achei muito, muito interessante. O Luffy caiu ali, tipo, náufrago, né? Foi acordado pelo caranguejo, dando uma petelecada no nariz dele. E aí, nós temos a referência ali. Claramente, parece ser uma ilha de Wann. Eu não acho que é Wann, propriamente dito. Acredito que seja, mais ou menos, tipo, um arquipélago, sabe? Que tenha o centro principal de Wann e tem outra ilha em volta. Basicamente, igual ao Holy Cake e tudo mais. E aí, nós vemos ali quem? O grande dragão de pedra. Sim, se você já assistiu o Wann, aquilo ali é o grande dragão de pedra. Eu quero um muxu. Cadê um muxu? Aparece, filho da... Enfim. E aí, ele fala, opa, olha, tem um muxu. Tem um babuíno com uma espada. Babuíno com uma espada. E, cara, a luta do... Esse é o Rei Macaco? Será que essa vai ser referência ao Rei Macaco? O Gokô, né? É o Son Gokô? Será que teremos uma referência ao Rei Macaco? Ou o dragão celestial macaco? E ele tá no tipo, mano, é o macaco que se ganha uma espada? Porra, acho que eu tô em Wann mesmo, hein? E eu achei interessante. A gente viu que o Mihawk tem, né? Macacos com espadas e tudo mais. Será que eles vieram de Wann também? Será que o Mihawk teve um treinamento em Wann? E aí começam várias e várias teorias. O Luffy tem o poder de conversar com os animais. A gente sabe disso, claramente. Ele já fez isso nos dois anos de Tiramandola e várias outras vezes. Então eu não acho que ele vai ter dificuldade. Eu acho que, se você ver, claramente está tendo uma briga entre o dragão de pedra, o grande dragão de pedra, que eu vou chamar assim porque, cara, é Mulan na veia, e o babuíno espada-odo, né? O babuíno de espada. Você vê, se você olhar aqui essa página final, que infelizmente eu não posso ficar colocando aqui, você vê a página final, que só tiveram 13 páginas. Realmente foi um capítulo muito curto, mas interessante. O dragão tá com sangramento aqui e o babuíno está com sangramento aqui. Então eles estavam brigando. Luffy tem poder de conversar com os animais. Então o que vai acontecer? Ele vai fazer os dois parar de brigar e vai fazer os dois virarem amigos deles. Pode escrever o que eu tô falando. E se ele não fizer isso por bem, ele vai fazer por mal. Ele vai meter a porrada nos dois e fazer os dois obedecer ele. Então, cara, vai ser muito engraçado. Porque o Luffy tá com aquela cara de bobão do tipo, porra, o que tá acontecendo aqui? Daqui a pouco, quando o pessoal encontrar ele, vai estar ele brincando com os dois. Todo mundo assustado. E o Luffy do tipo, ah, esses aqui são os meus amigos aqui. Tipo, vai ser engraçado. Vai ser engraçado. Realmente, eu tenho grandes expectativas. Eu só não sei se o Luffy tá padrão do jeito que é. Como é que vai ser na questão de quando ele chegar em um ano. Porque o Zoro já começou fazendo bosta lá, hein? E o Luffy? Será que vai chegar também causando? Enfim. A gente vai ter que esperar até o próximo capítulo pra descobrir. Tem mensagem? Não tem mensagem? Não teremos capítulo na semana que vem. Isso é uma boa notícia, hein? Mas é isso, pessoas. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo no coração. Até lá, hein? Tchau. Tchau. Tchau.